Olha, e hoje nós vamos trazer pra vocês, de forma excepcional, o quadro O Povo Pergunta e o Direito Responde. Então, produção, pode soltar a vinheta. E hoje eu recebo aqui o doutor Danilo Sampaio. Muito bem-vindo ao Balanço Geral. Sinta-se em casa. Muito obrigado. Vamos às perguntas dos telespectadores. Por favor, olhando aqui pro telão, vamos saber aí quais são as dúvidas para o quadro. Olha, a Ananda Pessoa Pergunta. Olá, Balanço Geral. Olá, Ananda. Um produto pelo site tinha um preço e quando fui na loja o preço era bem maior. Quais são os meus direitos? E aí, doutor? Então, Priscila. Então, Ananda, o que tem acontecido, na verdade, são duas situações totalmente diversas. Uma mesma marca, uma mesma empresa, um mesmo logotipo, que utilizam lojas diferentes, CNPJs diferentes. O que acontece? No shopping, no centro da cidade, quando você vai, você tem uma loja física que vende o mesmo produto do site. Aquela loja tem o aluguel, aquela loja tem o funcionário, tem a comissão do funcionário, tem o imposto estadual que é diferente da loja virtual, geralmente. E a loja da internet tem apenas um site e um setor de logística, que a loja física também tem. Então, por isso, ela consegue trabalhar com um preço mais atraente. Outra coisa, a concorrência da loja virtual também é mais agressiva. E aí, precisa ser colocada em que ponto? Questão de frete, precisa ser levado em consideração o frete, o imposto na hora de entrar. E aí, ela deve fazer o que, então? Infelizmente, essa situação já foi regulamentada pelos órgãos de proteção ao consumidor e não existe nenhum problema com relação a isso. Eu, pessoalmente, entendo que a partir do momento que você tem uma mesma marca vendendo dois preços no mesmo produto, tem uma ilegalidade. Porém, os órgãos de proteção ao consumidor não vêm problema nisso. Então, a minha sugestão é que se verifique, se pesquise e compre o que for mais em conta. Tá explicado, então. Vamos à próxima pergunta, produção. Pode soltar aí. É da Jéssica Silva. Bom dia, eu tenho um terreno no interior e percebi que um vizinho começou a construir pegando uma parte do meu terreno. Olha aí a confusão. Impedi que ele recuasse a obra e ele se negou. E aí, doutor? E agora? Jéssica, tem que correr. Correr pra onde? Correr pra defensoria pública, procurar um advogado. Você tem que procurar a justiça pra que essa obra seja cessada imediatamente e que todos os prejuízos sejam restituídos o mais rápido possível. Por se tratar de uma obra, a gente sabe da evolução dela e da velocidade dessa evolução. Então, a minha sugestão é que se procure a justiça o quanto antes pra que, através de uma ação possessória, seja parado, seja cessado isso. Porque depois da obra feita, tudo se complica, né, doutor? Tudo se complica, exatamente. Verdade. Vamos para a terceira e última pergunta de hoje. Olha só, pode passar a produção. Essa foi a pergunta da Jéssica, nós já explicamos. E agora, ele não quer se identificar. Anônimo. Minha filha teve um acidente de trabalho e a empresa se nega a dar assistência. Ela continua trabalhando, mas tem sequelas. Eles ameaçam que se ela colocar na justiça, será demitida. Quais são os direitos? Isso é muito comum, viu, doutor? A gente sempre recebe essa pergunta. Muito comum e muito corriqueiro também. A gente tem visto isso diariamente. A questão da influência moral da empresa com relação ao funcionário que precisa daquele emprego. Infelizmente, ela vai ter que procurar a justiça, já que existe uma negação de assistência por parte da empresa. Então, procura-se a justiça, tem um prazo prescricional para isso. Se ela estiver trabalhando, ela tem até cinco anos da data do acidente para requerer isso. Se ela saiu da empresa, ela tem dois anos para resolver isso. Mas tem que se procurar a empresa e é uma atitude lamentável. Muito obrigada pelas orientações, doutor Danilo. E nós também.